Oi, meu senhor Poco, olha a minha cara. E feliz ano novo. Hoje, 1º de janeiro de 2022. Aí eu disse assim, como foi o seu ano? Pelo menos 1º de janeiro eu tô viva, né? Isso é bom. Gripada, a família todinha, até Caígue. A gente foi dormir às 7 horas da noite ontem, todo mundo arriado. Ela tava conversando com as meninas, que eu disse assim, a vida é mais que original, por mais que as coisas ruins aconteçam em nossas vidas, a gente tem que agradecer a Deus, né? A gente tava tudo certo pra viajar, tudo ok. Aí veio a gripe. O marido pegou, depois passou pra Murilic, passou pra Jéssica, passou pra Caígue. Eu fui a última do juízo final. Aí, meu filho falou assim, a gente vai viajar, né? Eu disse, meu filho, a gente só vai se Jesus permitir, tá certo? Vamos botar na mão de Deus. Aí arriu todo mundo, a gente não foi. Aí eu fico assim pensando, né? Graças a Deus, ontem, diante dessa dificuldade tudinho, hoje, para a hora e a glória de Deus, Caígue tá melhor, que a gente só tava mais preocupada com ele. Esse ano de 2021, graças a Deus, já se foi. Perdi, que sirva de reflexão. Perdi muita gente, perdi pessoas queridas do coronavírus, perdi pessoas de acidente, perdi pessoas de toda gente. Então, tô viva, né? Não é obrigado você seguir a tradição de ter aquelas festas, aqueles banquetes que a rede social é poste. Não é obrigado. Eu falei assim pro meu filho, né? Ele disse, ah, a gente não vai fazer nenhuma brincadeirinha. Eu disse, meu filho, ó, festa. A gente pode fazer todos os dias. Ah, hoje é segunda-feira. Vamos fazer uma festinha? Hoje é terça-feira. Vamos fazer uma festinha? Festa se faz quando a família tá bem. Festa se faz quando tem algo pra comemorar. A gente não pode fazer algo porque todo mundo faz. A gente não pode fazer algo porque todo mundo tem que postar. Aí eu tipo assim, sabe, eu sou grata a Deus, porque Deus me permitiu chegar este ano, né? E que Ele me permita chegar no final também. Pra gente, em 2023 eu tá fazendo um vídeo e dizendo como foi o meu ano de 2022. Aí eu fico olhando assim, sabe? Agradeço, agradeço. Porque eu converso com pessoas do mundo todinho e tiveram pessoas que passaram o ano novo velando corpo de filho, de esposa, né? Teve esses cantor que já foi recentemente e que, depois de Natal, que também as pessoas tiveram plano para com eles. Então, se você não teve uma festa ou pipoco do trovão, mas se você tá com saúde, agradeça a Deus. Agradeço. Que seja feita a vontade de Deus e nossas vidas apareçam em 2022. Talvez se você for fazer algo, você diga, Deus, é da tua vontade. Se for, nos guie. Porque a gente vai trilhar o caminho que o Senhor tá caminhando. Pra gente não pisar em pedras falsas, pra gente não se machucar e não machucar ninguém. Tá certo? Então, eu sou grata por vocês fazerem parte da minha vida. Eu falei pro marido, a gripe tá lá no Cafu dentro do Judas. Mas a primeira casa que passa é aqui. Seja o coronavírus, seja a gripe não sei o que, seja a digressa, seja a misericórdia. Ou Deus tá me preparando pra algo tremendo, ou porque eu não sei. Porque tem pessoas que eu conheço que não tomaram vacina. Não... Assim, tem uma vida que não tá nem aí. Usar máscara, álcool, essas viadagens, viadagem entre aspas. E não pega. Então, eu fico pensando assim, eu digo, meu Deus do céu. O que o Senhor quer comigo? O que é o Senhor? Então, que o Senhor me prepare. Me prepare. Porque o negócio é o pipoco do trovão. É incrível. É incrível. Acho que Deus tá me preparando pra algo muito tremendo. Aqui não tem condições, não. Porque tudo que vem, primeiro passa por aqui. Depois, eu vejo o resultado. Tá repreendido em nome de Jesus. Mas, de todo jeito, eu sou grata por Deus me dar força. Por cair. O presente melhor que eu tive na minha vida agora foi cair, que tá bom. Já tá correndo, brincando. Pra mim, isso é um presente de Jesus. Eu também já tô melhor. Essa gripe. Ela... Ela... Parece que ela... Você botar no liquidificador e moe seus ossos todinho. Parece que você levou uma sua. E... Febre. Murilo teve febre, que bateu os queixos. Você não sente fome. Você fica toda desmutada. Aí, ou seja... Tô bem. Graças a Deus. Já almocei. Já comi pela população todinha. Comi. Comi de novo. Comi de novo. Comi de novo. Foi a vingança. Aí, ou seja... Gratidão. A minha garganta tá inflamada quando eu cuspo. Sai sangue. Mas é porque eu forço muito. Mas, graças a Deus. Gratidão imensa, Senhor Jesus Cristo, por tudo. Eu só tenho a graça a Deus. Agradeça também, gente. Qualquer fase que você estiver passando na vida de vocês, só agradeça. Porque Deus tá preparando você pra algo tremendo. Eu não acredito que nada nessa vida aconteça por acaso. Eu acredito que tudo tem um prato principal. Tem uma mão bem grandona, assim, sobre você. Tá certo? Então, cheiro. Feliz ano novo. Que Jesus nos abençoe. E que seja feita a vontade de Deus na vida da gente, tá? Eu agora vou comer de novo.